A confirmação do primeiro caso do Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus no Brasil, acendeu o alerta das autoridades sanitárias do Estado. Ainda são muitas as dúvidas sobre o que é possível fazer para se prevenir da doença. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi confirmado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Trata-se de um empresário de 61 anos que mora em São Paulo e havia viajado para a Itália, o país com o maior número de casos na Europa. Ele chegou ao Brasil no dia 21. No mundo, já são 81.245 casos da doença confirmados, 2.770 mortos. No Brasil, um caso confirmado e 20 suspeitos. Este infectologista afirma que é inevitável a chegada desta nova variedade do vírus ao Amazonas. Hoje nós já temos casos em todos os continentes. Isso prova que os vírus têm capacidade rápida de transmissão e que por mais que nós conheçamos o mecanismo que eles causam doença, nós não contamos, infelizmente, com uma barreira física que seja 100% eficaz para evitar que eles se espalhem pelo mundo. Nesta quinta-feira, profissionais de saúde de todo o estado vão participar de uma espécie de treinamento sobre o coronavírus aqui na Fundação de Medicina Tropical de Manaus. A meta é que essas informações cheguem até as unidades básicas de saúde, onde são feitos os primeiros atendimentos. Alguns cuidados são essenciais para evitar a doença. O que realmente funciona contra o novo coronavírus? Lavar as mãos com sabão sempre que chegar em casa, após usar banheiro e antes de manipular alimentos. Em ambientes públicos, não toque na boca, olhos ou nariz, sem antes higienizar as mãos. Também higienizar com soluções desinfetantes, como álcool, as superfícies da casa, móveis e aparelhos celulares. Evitar aglomeração e manter distância de pessoas com sintomas de gripe. Ao espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz com lenços de papel. A maioria das vítimas eram idosos, com problemas de saúde como diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares. O coronavírus, que surgiu na China, tem afetado principalmente idosos. Por esse motivo, pessoas com mais de 60 anos têm redobrado os cuidados para evitar a doença, que mata de forma rápida. Tem que ter cuidado, chegar em casa, lavar as mãos, dentro do ônibus, quando a gente chega, porque o ônibus muitas vezes é lotado, né? E a gente tem que se prevenir. Então a gente tem que se cuidar, porque essa doença está vindo, né? O Hospital Delfina Aziz já está preparado para receber pacientes com suspeita do vírus aqui no Amazonas. Nossa expectativa é que essa doença não chegue ao estado do Amazonas, mas se chegar, que nós possamos ter a consciência de que podemos nos prevenir desse mal que está atingindo vários países do mundo. E agora vamos mudar de assunto, falar de esporte. As informações do futebol você confere agora no boletim informativo do repórter Luiz Rodrigues. É isso mesmo, o Campeonato Amazonense está chegando ao fim deste primeiro turno e com dois grandes jogos que acontecerão aqui, na Arena da Amazônia. Nesta quarta-feira, por exemplo, o Manaus vai enfrentar o Farty. As duas equipes treinaram e teve um ar de mistério. Isso porque os dois técnicos não liberaram a escalação e fizeram treinos a portas fechadas. Amanhã, quinta-feira, também terá um grande jogo entre Amazonas FC e Nacional. Vale ressaltar que quem quiser assistir, o jogo começa às oito horas da noite. Então, programação para quarta e quinta-feira, o fim deste primeiro turno do Campeonato Amazonense. E a grande final acontece domingo. Volto com você ao estúdio. Ok, Luiz. Muito obrigado pelas informações. E olha, gente, o Carnaval do Amazonas é considerado um dos principais de todo o Brasil. E o prestígio da folia atraiu turistas e movimentou a economia local neste ano. SBT Amazonas Folia. Bebem Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus. E Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. Uma das maiores festas brasileiras. O Carnaval é responsável por movimentar a economia em todos os estados, principalmente no setor de turismo. O Carnaval é uma das melhores épocas para nós. A gente recebe muita gente de fora. Mas eu devo dizer também que o período do meio do ano também é bastante animado e na época do boi-bombar. Nesse ritmo de folia, o que vem depois de encontrar um local para dormir e descansar é onde se divertir. Ao longo dos anos, o Carnaval Amazonense tem crescido gradativamente. Hoje ele é considerado um dos principais carnavais de todo o Brasil. E com a chegada de turistas aqui necessários de Manaus, há uma expectativa de um aumento de 10% na economia em comparação ao ano passado. Nós teremos no ano de 2020 o melhor Carnaval dos últimos tempos. E a edição desta quarta-feira de cinzas fica por aqui. Assista agora o SBT Brasil. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto